Então, por conta disso, o LED pisca nessa velocidade. E a partir do momento que eu colocar aqui o dedo no sensor, perceba que ele mudou automaticamente. E aí, meus amigos? Sejam bem-vindos ao canal Helio Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um vídeo bem interessante, que nós vamos integrar sensor com reconhecimento de voz. A ideia é fazer com que o próprio sistema, a depender das condições do meio onde ele está inserido, ele mude de contexto. É muito importante o próprio sistema identificar o contexto que está inserido e adaptar os seus comandos de voz para melhorar a eficiência do reconhecimento de voz. Nós vamos utilizar o sensor LDR, o sensor de luminosidade, mas você poderia estar utilizando outro sensor. E a ideia desse sensor aqui é detectar um parâmetro, que no caso é a luminosidade, e a depender do valor da luminosidade, ele vai mudar os comandos de voz a ser dado. Então, você poderia estar utilizando qualquer outro sensor, a depender, para você não precisar mudar de grupo. Eita, essa condição mudou, agora está de dia, agora está de noite. Eu vou dar um comando de voz para colocar no grupo, porque eu quero que esses comandos só sejam acionados à noite. Ou eu só quero que esses comandos só sejam acionados durante o dia. Então, você pode fazer com que o sensor, o sensor, ele identifique. Você poderia estar colocando outro sensor, como eu falei. Se você gostou do tema do vídeo, já dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e fica até o final do vídeo. Bem, deixe os sensores mudar as classes. Então, esse é um projeto que, por que não dizer, nós temos um pouco de inteligência artificial nesse projeto. Porque, até agora, nos nossos vídeos, nós mudávamos de classe com um comando de voz, com o botão, com uma ação do usuário. Agora, o próprio sistema vai estar mudando os seus comandos de voz. O próprio sistema vai estar navegando entre os grupos, entre os comandos de voz, a depender das leituras dos seus sensores. Veja que bacana. Então, eu vou demonstrar aqui com o sensor de luminosidade. Imagine que, se você está na sua casa, por exemplo, e o seu cômodo está escuro, a lâmpada está apagada e o sensor LDR, ele já pode detectar e ele já pode deixar o comando de ligar já preparado ali. Então, é muito importante, por que? Porque, como o módulo de reconhecimento de voz, ele só reconhece sete comandos ao mesmo tempo, então, você pode otimizar e colocar sensores para deixar os comandos que têm mais probabilidade, que têm mais chance de ser reconhecido, do usuário utilizar naquele momento. Então, essa é a importância de utilizar sensores para mudar o contexto. Bem bacana. Veja uma outra aplicação que você pode utilizar. Imagine que você esteja fazendo um sistema de comando de voz, onde mais de um usuário utilize o sistema. Então, você poderia fazer com que um sensor, por exemplo, e vamos supor que o sistema identifique os usuários pela biometria. Assim que detectar o usuário A, ele carrega esse grupo de comandos, detectou o usuário B, carrega outro grupo de comandos, e assim sucessivamente. Existem uma infinidade de possibilidades, lista de componentes, um Arduino, um módulo de voz V3, sensor LDR, resistores, protoboard, jump e LED. No nosso caso, nós vamos estar aqui utilizando, além do sensor LDR, nós vamos estar utilizando apenas dois LEDs aqui. Na prática, você pode estar colocando mais. A ideia é ilustrar o conceito de inteligência artificial, de sensor LDR, mudança de classe, mudança de contexto. Mas, de qualquer forma, o esquemático de montagem é esse aqui. E depois de verificada a montagem, nós vamos ver o código do nosso projeto. Eu não vou mostrar aqui o fluxograma. O fluxograma, basicamente, vão ter três linhas de instrução normais, e no código eu vou mostrar a você. Então, vamos lá ver agora o código. Esse aqui é o código, duas bibliotecas, a biblioteca software A e a biblioteca do módulo de voz, tá? Sempre que você estiver utilizando a biblioteca do módulo de voz, você terá que acrescentar no mínimo essas duas bibliotecas. Você vai declarar o pino 12 e o pino 3. Aqui são configurações padrão do módulo de voz. Aqui eu declarei 12 LEDs, tá? E aqui você tem todos esses comandos aqui declarados. Nós não vamos utilizar todos eles, tá? Mas, para ilustrar, eu vou utilizar apenas três comandos de voz, tá? Mas você poderia estar utilizando todos esses comandos aqui, a depender da sua necessidade. Nós declaramos aqui uma variável para armazenar o número do pino, o pino analógico zero, e uma variável tipo inteira para armazenar o valor do sensor, tá? O valor da leitura. E aqui é interessante que nós declaramos duas variáveis de boleano, que é a variável da iluminação atual e a iluminação anterior. Basicamente, ele vai determinar se a iluminação está acima ou abaixo de um determinado valor. Então, basicamente, é isso aqui que nós vamos fazer, tá? E ele precisa de iluminação atual e iluminação anterior. Por quê? Porque ele precisa armazenar o valor anterior e ele vai ficar medindo a todo momento. E no momento que eu tiver alteração, ele vai comparar e ele vai igualar a situação anterior. Então, é muito importante, aqui é como se fosse uma espécie de memória, e ele vai armazenar o valor falso ou o valor verdadeiro, e vai estar todo momento ali fazendo a leitura do sensor LDR para verificar se a luminosidade mudou, tá? Então, como eu falei, poderia ser um outro sensor que você esteja utilizando. Você inicializa o módulo de voz, inicializa a comunicação serial, declara os pílulas dos LEDs como saída, e aqui você vai fazer o carregamento dos grupos. Eu carreguei dois grupos, um grupo com sete comandos e outro grupo com três comandos, com o propósito de nós verificarmos na prática que, ao mudar a luminosidade do sensor LDR, você vai ter uma mudança no carregamento dos grupos, tá? Visualmente, você vai ver que o LED, ora vai piscar mais rápido, ora vai piscar mais devagar, tá certo? Então, aqui ele carrega os sete comandos, e aqui ele começa o void loop, tá? No momento que eu identificar o comando para mudar de grupo, ele vai fazer isso dessa forma, e no momento que eu identificar o comando do LED azul, ele vai alternar o estado do LED azul e o mesmo raciocínio para o LED vermelho, tá? No caso do outro comando. E qual é, agora, a sacada técnica para nós realizarmos esse projeto aqui? Ele vai fazer a leitura do valor do sensor, a leitura analógica, do valor analógico, né? Analógico e o ID, vai fazer a leitura analógica. Eu coloquei o valor para printar na tela, estava fazendo a calibração, estava vendo aqui estar tudo certinho. Dou o delay para dar o tempo entre as leituras, é muito importante você fazer isso nos seus projetos. E aqui, ele vai estar verificando se o valor passou de um determinado, se a leitura do sensor passou, está abaixo ou acima de um determinado valor de luminosidade. Porque aqui eu coloquei o valor do pin analógico, não é esse limite aí, é de 512, tá? Bem, feito isso, se ele for maior do que 512, maior ou igual, ele vai ativar a variável iluminação atual para o verdadeiro. E se for menor, a variável atual vai ser igual a falsa, tá? Então, ele vai estar verificando isso. E perceba que, se a iluminação atual for diferente da iluminação anterior, ele vai igualar, na verdade, e vai mudar de grupo. Por quê? Porque mudou a luminosidade. Gustavo, não entendi essa parte aqui. Perceba, essa variável booleana, ela vai ser falsa ou vai ser verdadeira, a depender do valor da luminosidade do leve, beleza? Feito isso, eu tenho a iluminação anterior. Perceba que no início do código, eu declarei essa iluminação anterior como falsa, tá? E se o valor da luminosidade for maior ou igual a 12, vai ser verdadeiro. Então, essa condição aqui, ela se torna verdadeira. Por quê? Porque uma variável booleana é verdadeira e a outra variável booleana é falsa. Essa condição sendo atendida, o seu código, o seu fluxo de execução, ele entra dentro do if. Entrando dentro do if, ele iguala o valor dessas variáveis, ou seja, iluminação anterior que era falsa, vai assumir o valor da iluminação atual. Aqui no caso, estou considerando o valor maior, né? Deixa eu colocar aqui. Considerando o valor maior que 512. Então, considerando o valor maior que 512, a iluminação atual está na verdadeira e assim ele vai aqui igualar. E depois de igualar, ele vai aqui mudar de grupo e ele vem aqui para a rotina de mudar de grupo. E ele vai fazer o carregamento do grupo a depender do valor da luminosidade. Então, perceba que se o valor da luminosidade for menor que 512, ele carrega esse grupo. Perceba que o if, ele contempla esse bloco de instruções. Caso contrário, ele vai carregar esse outro bloco de instruções. Como eu disse previamente, se for menor que 512, ele vai carregar 7 comandos. E os grupos tem quantidade de comandos diferentes, propositalmente, para você verificar visualmente que o sensor, ele de fato está mudando os comandos que estão sendo carregados, tá? De forma automática. Veja que legal. Então, basicamente isso que o nosso código faz. O restante aqui são configurações padrão do código da biblioteca, do módulo de voz com o Arduino. Mas agora eu quero mostrar o funcionamento do código do projeto. Vamos lá? Bem, aqui está a nossa montagem. Arduino, módulo de reconhecimento de voz V3, um LED vermelho que faz parte do grupo 1 e o LED azul que faz parte do grupo 0. Um sensor LDR e aqui nós temos um resistor de 10K que está fazendo o divisor de tensão. O clássico divisor de tensão. Se você quiser saber como funciona esse LDR, as suas características, o seu princípio de funcionamento, tem um vídeo aqui que explica detalhadamente. Aqui, vou deixar na descrição para você acompanhar. Mas vamos lá. Como é que o nosso circuito vai funcionar? Perceba, eu coloquei esse LED vermelho para simbolizar o grupo 1 e coloquei o LED azul para simbolizar o grupo 0. Em uma determinada condição de luminosidade, o sistema automaticamente vai mudar para o grupo do LED azul ou para o grupo do LED vermelho. Não é necessário eu mudar de grupo. Então, o próprio sensor vai fazer a leitura da luminosidade do ambiente, lembrando que poderia ser qualquer sensor. Esse código você pode adaptar para qualquer sensor e você pode estar fazendo. Ao o Arduino fazer a leitura do sensor LDR e perceber que a luminosidade dele passou de um determinado limite, ele vai entrar em uma rotina para verificar qual é o valor da luminosidade e vai mudar de grupo, de contexto, de classe, nos grupos de reconhecimento de voz, de acordo com os comandos desejados. Tá certo? Eu vou ligar aqui o circuito e vocês vão verificar o funcionamento. Azul. Então, esse grupo aqui, ele está, essa luminosidade está acendendo o grupo 0. Tá certo? Perceba, eu vou, aqui ó, aqui eu tenho 7 comandos carregados. Então, por conta disso, o LED pisca nessa velocidade. E, a partir do momento que eu colocar aqui, ó, o dedo no sensor, perceba que ele mudou automaticamente. E eu não posso mais controlar o LED azul, senão o LED vermelho. vermelho, 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 azul, azul, veja que eu não consigo. Azul, vermelho, 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 azul, azul. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou, curta nosso vídeo, inscreva-se, meu amigo, dê sua sugestão, espero que você tenha entendido. Valeu!